Ah, meu Deus, Berta Lourão, já entrevistei a Berta várias vezes na minha vida, uma história de vida maravilhosa, de batalha, né, das secadas. Passagens divinas de tudo, só uma mulher, como disse a minha sogra quando eu conheci o segundo marido, ela disse, vou ser muito vivida, se viveu na Europa, deve ser muito vivida, vai casar com o meu filho, eu não sei como, não sei. Minha sogra. E quantos maridos você teve? Dois. Dois? É, o primeiro não valeu, 51 anos e eu 20. Ah, não valeu. Eu sempre digo a mesma coisa, 1,50m de altura, tudo pequenino, uma coisa não valeu. Não funcionou nada. 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 Não, não. Mas o segundo valeu? Valeu muito. Opa. Ah, mas eu experimentei antes, quando ele me pediu em casamento. Eu disse, olha, era em 1963, Silberta, vamos casar? Digo, vamos, mas primeiro vamos para o hotel. Hotel? O que é isso? Aí eu trouxe a escova de dente, então a gente vai para o hotel porque o primeiro não funcionou, quero ver se você funciona. Porque judeus sempre cortam um pedacinho, você sabe, né? Sim. Depois fazem um chapeuzinho. Quer dizer, fica menor. Ah, e sempre foram judeus? Ah, eu sou judia. Não, sim, eu sei que você é judia. Dizia a minha mãe, né? Aí eu primeiro vivi 11 anos com ele, com aquele velhinho. Deus me diga o quarto. Bom, eu já estava. Você morou aqui no centro da cidade do Rio, não foi? Eu morei aqui na Praça João Pessoal número 5, no Sobrado, maravilhoso. E foi da Polônia para cá, para esse Sobrado? Não, não. Eu vim primeiro para a Praça Tiradentes, perto do Teatro Gomes, que depois eu fui fazer teatro de revista da Varsóvia. Sabe, eu acho que eu já te contei que nós vivíamos 14 pessoas num quarto. Claro que você já contou, mas eu quero que você conte porque é maravilhoso. Elas não sabem dessa história. É, 14 pessoas. É uma vida de uma luta incrível, né? É, 14 pessoas. Mas era uma alegria muito grande. E a gente comia muito repolho, né? Sopa de repolho com uma tarta, lembra? Eu adoro essa história, eu adoro. De noite, 14 pessoas depois de comer aquela sopuna com repolho, era cada pum. Mas era um barulho, era uma festa. Só o meu avô, o pai da minha mãe, coitado, quer dizer, chega! Que vergonha, chega! Fala com isso! Ai, que horror! O velhinho, coitadinho. Morreu todo mundo, né? Éramos uma família de 300 pessoas. O papai conseguiu se salvar ele, a mulher dele, a minha mãe, né? Que Deus tem bom lugar. E seis filhos. Víamos todos pro Brasil. E quando eu desci 30 graus abaixo de zero na Varsóvia, e desci aqui com 40 graus de calor no lindo Rio de Janeiro. Eu me apaixonei logo pelo Rio de Janeiro. Nossa, que maravilha! Vocês conheciam alguém aqui? Seu pai conhecia alguém? Não, meu pai... Essa história eu não te contei. Meu pai só veio pro Brasil porque ele já conhecia o Brasil. Ele esteve aqui em 1922. Eu não tinha nascido... Eu nasci em 1926. É que ele tinha um tio muito rico, judeu, em Buenos Aires, que mandava quem casasse, os sobrinhos. Ele mandava dólar pro casamento. E ele escrevia que ele era muito rico porque trabalhava com coisas vivas. E a gente pensava, gado, né? Ou cavalos, né? Meu pai tinha um endereço aí em 1922. Ele, numa miséria muito grande, já com cinco filhos, ele vendeu duas máquinas de costura e foi pra Buenos Aires direto. Chegou lá, o endereço lindo, ele viu, meu Deus, aquela escadaria maravilhosa, toda tapetada, entrou num sal imenso com cortinas vermelhas e 14 moças lindas de hobby andando pra lá e pra cá, né? E meu pai pensou, nossa, quantas empregadas que meu tio tem, né? Quando meu tio entrou, disse, José, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô na miséria. O senhor tem que me ajudar, por favor. O senhor tem tantas empregadas. Eram tudo putas. Prostitutas, né? Prostitutas. Ele disse, não, você não vai ficar aqui, não, porque eu trabalho muito. Eu não tenho tempo. Eu vou te dar mil dólares, que era uma fortuna. Ele levou ele num navio, botou no navio, deu o endereço no Brasil, de um amigo alfaiate. Meu pai era alfaiate e ator. De um amigo e meu pai foi pro Brasil em 1922. Fez sociedade com esse alfaiate e trouxe minha família toda através do joint. Joint era uma organização judaica que trazia pra quem não tivesse dinheiro. e trouxe cinco filhos e a mulher. Minha mãe saiu de 30 graus abaixo de zero pra 42 graus. Ficou doentíssima pra morrer. Ele foi de novo no joint da organização, pelo amor de Deus. Me manda de volta. Minha mulher vai morrer. Eu com cinco filhos. Mandaram de volta. Agora, ele nunca esqueceu o Rio de Janeiro. Em 1933, quando Hitler subiu ao poder, e o Hitler é parecido com o alemão. E Hitler falou, Eu vou matar todos os judeus. Meu pai disse, Esse safado vai matar nós todos. E eu vou ir para o Brasil. E foi assim em 1933 que ele veio pro Brasil. E até 37, um ano antes da guerra, trouxe seis filhos e a minha mãe. Por isso que eu estou nesse Brasil maravilhoso. E por isso que você é tão alegre, tão forte. João, deve ter sido um prazer. Foi. Na verdade, ela contou 220 páginas do livro em dois minutos, não sei se a sua. Ah, sim. Mas isso hoje não tem isso que eu falei. Eu me lembrava, olha que tem anos, eu me lembro que foi na Globo ainda que ela me contou essa história. Ah, foi. Foi no hoje. E eu me lembro perfeitamente dessa história do alfaiate, da máquina de costura e das pessoas e da sopa de repolho. Porque também é inesquecível. Vamos dominar quem é inesquecível. Sopa de repolho. Filho? Porque a única coisa... Meu amor, a única coisa que era barato na Polônia era batatas e sopa de repolho. E por incrível que pareça, a batata hoje está 6,90 o quilo. Pode? Pode uma coisa dela. Que maldade. Nossa Senhora. Ainda bem que você hoje nem tomar sopa de repolho. Nem comer repolho. O livro faz parte das homenagens aos 90 anos. Faz parte da homenagem. Amanhã que são os 90 anos. Isso, amanhã. Amanhã a noite. Amanhã a noite. Sete da noite eu quero todos os meus fãs. Quem está me filmando? Todas as câmeras. Todas as câmeras. Essa aqui, olha. Aquela ali. Aquela ali, maravilha. Eu quero todos os meus fãs na porta do teatro Oi Casa Grande. Tem 800 lugares. A entrada é franca. O livro compra quem quer. Quem quiser não precisa comprar, não. Vai ter show. Então, eu entro em cena também, no final, para dizer um poema maravilhoso que eu falei ontem na Fátima Bernardo. O pessoal ficou de pé. Eu não vi a Fátima Bernardo. Onde? Não pode. Só posso contar agora no teatro. Por quê? Porque todos os dias não pode. Eu contei ontem. Então conta um pedaço. Senão vou ficar com o ciúme da Fátima Bernardo. Você vai lá amanhã. Vou ficar com o ciúme. Você vai lá amanhã. Vou ficar com o ciúme da Fátima. Eu conto outras coisas. O que coisas? É o que você quiser. Você que escreveu esse poema? Eu, eu. E você escreve poemas? Foi quando eu fiz o show. Escrevo. Escrevo. Escrevo muitos poemas, inclusive, quando casei com o segundo marido. É. Mas não me lembro bem do poema, não. Porque ele foi ótimo oito dia. Oito anos. E eu vivi 22 com ele. E depois de oito anos ele começou a me cornear que eu não passava pela porta. É mesmo. É. Mas também eu não tinha culpa. Porque eu estava fazendo teatro, televisão e comerciais. Eu era garota Arno. Eu não tinha dinheiro. Eu queria estar bem de vida. É ou não é? É verdade. A gente vem de pensão de 40 pessoas comendo solo de sapato. Aquele bife, né? Horroroso, né? Não, mas depois você ganhou dinheiro. Não, em 57 me levaram para Portugal. Portugal me deu a minha independência. Eu fui por seis meses. Fiquei seis anos ganhando dinheiro. Comprando apartamentos aqui. Ai, que porra. Me lembro de um apartamento na Avenida Atlântica. Você não morou na Atlântica? Não, não. Eu moro em frente ao Palácio Hotel. Agora. Um apartamento lindo que eu comprei com dinheiro do show de Virtas com Berta Loran, que ele viajou comigo pelo Brasil. Fizemos sucesso. Muito sucesso. Foi aí que eu conheci a Berta Loran. Foi, foi. Ah, é? Você conheceu quando? Eu conheci ela em 1993. A gente estava lá e ela me convidou para produzir o show dela. Ela estava saindo de uma temporada em Ipanema, no espaço cultural La Place, um restaurante. E ela queria fazer a temporada na Tijuca. Ela não conhecia Tijuca. Ela não conhecia nada do túnel para cá. E, por acaso, eu conhecia. Mas eu não trabalhava com produção. Eu trabalhava com divulgação, em venda de ingressos e tal. E ela virou para mim e falou, você me ajuda, João? Eu falei, olha, eu não sei como. Eu nunca fiz isso. Ela falou, me ajuda que eu te ensino. E ela estava aí. Eu te ensino a ser empresário. Hoje... E aí, depois disso, eu trabalhei com o Dersi Gonçalves. Ele. Ele. Administrou a Casa Grande. Isso. Enfim, estou aí há 23 anos, mas por causa dela. É. E, por causa dela, eu tenho prazer. Ela inventou a produção para você, né? Isso, ela inventou. Ela inventou essa possibilidade de eu trabalhar na área de produção. De produção, de empresaria, artistas. É. E estou aí. E estou aí. É meu amigo e foi ele que inventou. Berta, quero fazer uma homenagem. Mas eu não sabia que eu ia trabalhar tanto. Estou cansada. Por que você teve que ensaiar? É rádio. Três rádios por dia. Ah, divulgando. Eu vivo falando, vivo falando, falando, falando. Mas tu gosta de falar, não gosta? Não, eu gosto, querida. Mas tem uma hora que a garganta fica cansada. É. Você vê o livro. O livro é. E o livro você vai autografar. Essa foto é maravilhosa também. Olha que linda. Quando a gente viu essa foto, eu falei, essa é a capa. É. Não teve nem possibilidade de ser outra foto, outra capa. É. Ficou ótimo. Você tem muita coisa a guardar aberta e organizar tudo, né? É. Muita coisa. Nossa, o que eu tenho de fotos. E o arquivo dela está todo no livro. Quer dizer, tem muita coisa aí. Foto de amigos, de colegas. Tem fotos lindas. De jornais. É. De peças de chatrais. Eu acho que vai ter uma filha nova comprando o livro, não é? Ele vai ficar rico. Humberto, e você nunca quis voltar para a Polônia? Para a Varsóvia? Não, filhinho. A gente morava no gueto. Rua judaica, né? E eles... Eu... Já na época, eu vim para cá com nove anos e meio, eu ia num colégio judeu, né? Em frente tinha um colégio de polacos. Eles esperavam a gente sair para jogar pedras em cima da gente. Eu chegava sempre sangrando em casa. E eu dizia para minha mãe, mãe, por que isso? Eu corria, corria, feita uma louca. Até estar numa rua judia, aí podia descansar. Ah, era tão separada assim. Olha, filhinho, eu não digo que não há regra sem exceção. Muitos polacos, inclusive, esconderam os judeus. Mas a maioria, nossa senhora, nos odiavam. Odiavam, sem razão nenhuma. Porque na Polônia, coitados, ou eram alfaiates, ou eram sapateiros. Ou então tinha judeu rico também, é claro. Mas nós nunca fomos assim, pessoas más. Hoje em dia, em Israel, é que tem soldados. Todos são soldados. Mulheres e homens, porque têm que defender aquela terra. São treze países árabes contra um paizinho judeu. Você já foi lá? Já. Em 84. Eu sou profundamente judia. E foi emocionante? Lá? Nossa Senhora! Jerusalém é maravilhosa. Eu andei nas ruas onde Jesus passou. Eu vi tudo. Aliás, respeito muito a religião de vocês. Não tenho a menor dúvida. Mas eu fui ensinada assim, né? E depois eu vi o que eu sofri. O que nós sofremos, né? Você vê que o meu pai fugiu, né? Agora, o meu pai, ele achava que eu não tinha talento. Ele era ator. Ele tinha uma voz linda de barítono, né? E eu só queria cantar. Eu chegava em casa... Em inglês. Não entendia nada de inglês. Ele ia dizer... Já está gritando de novo. Está maluca. Não tenho talento nenhum. Bela-se. Éramos seis irmãos. Eu tinha uma irmã. Atriz dramática muito boa, né? Bela-se. Bela. Atriz dramática muito boa. Você não tem talento. Cala a boca. Cala a boca. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o primeiro dia ele me mandou comprar pão na padaria, que era pertinho. Ah, pra satinhar dentes, né? Ele disse, vai na padaria. Diz, me dá um quilo de pau. Ele também não sabia dizer pão, né? Entrei na padaria e eu pedi, poxa, por favor, um quilo de pau. O homem disse, não, um quilo de pau não tem aqui, não. Tem, tem. Vê lá o que você quer. Aí eu mostrei a bisnada. Esta, esta, esta. Aí ele disse, um quilo de pau. Aí eu saí na rua pra aprender o português. Um quilo de pau. Pão. 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 Dois anos depois eu falava português como hoje. E você fala outras línguas também? Você sempre aprendeu? Inglês, muito bem. Depois aprendi espanhol. Depois um pouco de francês. Estive em Paris duas vezes, né? Enfim, estudo muito. Tenho até a internet. Faço e-mail, estudo. Olha o livro aberto. Esta é aberto agora, maravilhosa. Tem que ser, né? Animadíssima sempre. Adoro, adoro, adoro. Muito bom. E adoro trabalhar. Estou esperando a Globo me chamar, porque a última novela que eu fiz foi Cordeu Encantado, né? Que eu fiz a Vigênia, a Rainha, né? Um papel muito bom. Mas eu quero fazer um papel cômico. Eu quero fazer Ria. Eu quero fazer uma coisa engraçada. Você sempre gostou de fazer Ria. Adoro, adoro. Por exemplo, eu sempre estive do lado do Umbor. Ao lado do Jô, 17 anos. Ao lado do Chico, 10 anos. Chico, meu Deus. Eu não esqueço nunca mais. Aliás, o Jô também, simpaticíssimo, né? Você está olhando minhas fotos. Eu estou adorando. Olha, isso é muito legal. Os cartazes do show, né? Dos filmes. Pois é. Me conta uma coisa. Você... Eu vi você até dando conselho no Fantástico. Ah, pois é. Um grande plano. Um grande plano. Um grande plano. É que nós fizemos. Eu, a Elke, o Maravilha. E a Vilma. E a Vilma Nascimento. Então, nem amiga delas. Ah, é. Aliás, um beijo para você, Vilma. Um beijo para a Elke. E um beijo para a minha grande amiga Teresinha Elisa. A Jane de Castro mandou um beijo para você. A Jane de Castro é uma querida. Olha o cabelo que ela faz. Ela que cuida do meu cabelo. Ela cuida do seu cabelo. Não está linda. Ela é uma querida. Está linda. Ela é querida. Eu mesmo falei nela aqui. É? Ela merece. É um programa que a gente estava pensando em fazer e pensei nela. Roberta, me diz uma coisa. As pessoas ligadas ao humor, as humoristas, as comediantes, sempre ficaram assim meio num segundo plano em relação às atrizes. Eu estou vendo que o seu pai, na época, valorizava mais a Bela, porque ela era atriz dramática, do que você que tendia, provavelmente, ao humor. Eu tendia que era dançar e cantar. E ele chegou a ver você dançando e cantando? Ele chegou a me ver numa peça O Peru, de Jorge Feidor, que era uma comédia de alto gabarito. Aí, ele veio no camarim e eu fazia o segundo papel. Renata Fronze era a estrela, eu era a segunda. E o Gilberto Braga, que fazia crítica naquela época, me botou lá em cima, nas alturas. Que está aí também. Está no livro a crítica que ele fez. Ah, está, é. Na época, ele assinava a conta do nome e... Gilberto Tonsins. Isso. Está a crítica dele. É. Aí, quando meu pai entrou, eu disse... E, papai, em Ides, é claro, que eu falo muito bem em Ides, evidentemente. E o que você achou? Ele disse... Você está pouquinho ou melhor. O quê? Nunca. Nunca ele admitiu. Nunca ele admitiu. Não. Mas você também, isso nunca tinha valor. Hein? Você acreditava em você sempre? Sempre. Ele podia falar o que ele quisera. Eu acho que eu sou uma excelente atriz. Ótimo. Eu acho que eu mereço me darem papéis muito bons. E mesmo com 90 anos. O meu poema leva três minutos. Todo mundo ficou admirado. Como é que você decorou isso? Como decorei? Decorei a vida inteira. Decorei tudo. Mas isso é uma benção também, né? É. 90 anos. Literar, isso é uma benção. Querida, eu dediquei minha vida à arte. Eu adoro o que eu faço. Eu, quando tinha esse segundo marido, que era maravilhoso, hein? Era muito bom, né? Bom. Quando ele queria alguma coisa antes de uma estreia, eu dizia... Não. Não. Eu tenho estreia amanhã. Para mim, a estreia era a mais importante. Então, eu tinha razão em me cornear, né? Um cara com 40 e poucos anos, ele quer, né? Ele quer transar. É isso. Mas você se reservava, a sua prioridade era a carreira mesmo. Ah, primeiro era a minha peça, a minha estreia, o meu show. Eu me realizei muito com o meu show. Porque eu divirto essa conversa. Eu comecei com dois bailarinos, né? Maravilhosos. Maravilhosos. Porque eu sempre estudei tudo. Eu estudei balé clássico, três anos. Eu estudei sapateado. Eu estudei jazz, com aquele menino... Lenny Day. Lenny Day. Cheguei a estudar com Lenny Day. Eu estudei canto, 29 anos, com uma professora, Maria Helena Bezzi. Eu tenho uma vozinha de método soprano. Não é uma grande voz. Mas ela se defende muito bem. Muito bem. E também você se editou a ela, né? 29 anos. 29 anos. Só com ela. Depois com outros, né? Ah, não parou nunca. Não. Depois estudei com um aluno dela, porque ela morreu. Ela era mais velha que eu. E quando esse aluno morreu, infelizmente, eu parei. Também agora já... Não sei se sapateei ou não, porque nem tentei, né? Mas eu tenho um personal trainer duas vezes por semana. Eu peço 56 quilos. Há quantos anos? Pois sempre. 57, 56. Porque se eu peço 58, eu tenho a balança na sala. Ih! Não tá bom. Na sala? Na sala. Na sala. Aí, naquele dia, eu como menos. Tem que comer pouco. E como tudo integral, né? Eu faço um arroz integral que você tinha que ir lá em casa comer. E você cozinha? Cozinho. Faço tudo. Bom, eu, claro, não arrumo assim. O apartamento é três quartos e duas salas. É grande. Tem uma diarista. A Francisca, maravilhosa. A Francisca... Beijo. A minha amiga. Ela vem lá em casa, ou sábado ou sexta-feira, quando ela pode, e limpa a casa toda. E eu... E você mantém? Conservo. Claro. Minha cama, não vou dormir sem a louça estar lavada. Tudo no lugar. Eu sou muito organizada. Alberto, e como você faz no dia que você tá triste? Mas triste por quê? Tem razão. A gente tem algum dia que tá triste. Eu só tô triste quando estou doente. Aí, eu tenho o doutor Salo Buxman, que segura a minha vida. Se eu tenho alguma operação, ele tá do meu lado. Ele cobra. Mas ele tá ali. Eu adoro ele. É só eu. Aí, eu procuro ficar rapidamente boa, né? Porque quanto mais dias demora, mais ele cobra. Porque fazer humor, e 90 anos de humor, e... 90 anos de humor. Eu adoro. E sempre dá alegria, né? Incrível. Você tocou num conto muito importante. Porque são raríssimos os humoristas, ou os comediantes, que têm humor. Não. Pessoal, que são felizes na sua vida pessoal. São felizes, sim. Que demonstram essa alegria. Uma coisa é fazer entrevista. Tudo bem. Tô falando da pessoa. Como a pessoa é. A gente conhece vários deles, conhecemos muitos, admiramos muitos outros tantos. Eu vou contar uma piada. Mas eles não têm humor, não. Eles são muito tristes. Leda, posso contar uma piada? Claro. Uma senhora vai se queixar ao cirurgião plástico dela, que fez operação nela. E ela diz pra ele, olha, que o buraquinho do queixo foi parar no meu umbigo, vá lá. Tudo bem. Que os mamilos foram parar nas costas, meu marido até gosta quando dança comigo. Agora, eu ando na rua, solto um pum, cai o chapéu, é demais. Essa é nova, hein? Essa não tá no livro. E ela é uma contadora de piada? Contadora, né? Onde ela tá, ela tá contando piada. Sempre de bom humor. E eu vou reforçar a pergunta da Fernanda. Você nunca tá triste? Não, não. Quando você tá triste, o que você faz? Você fica quieta, arruma a gaveta. Quando você aborrece? Eu quase brinquei com ele no carro. Porque ontem eu acordei às seis horas, porque eu me maquiai sozinha, né? Pra estar às oito, o carro veio buscar às oito, oito e meia, então eu acordo às seis. Eu não durmo antes de meia-noite, uma hora, entendeu? Então eu dormi pouco. Trabalhei ontem e ele mesmo fez assim, como quem diz, você tá maravilhosa. Então eu trabalho muito bem, muito bem. Foi maravilhoso mesmo. Aonde, Berta? Explica ela. Na Fátima Bernardi. Na Fátima Bernardi. Ela me abraçou, me beijou depois daquele poema. Você vai ouvir. Muito bem. Hoje... Você não quer falar aqui? Não, hoje não dá. Tá no livro. Tá no livro, hein? Você vai ver. Mas não tem graça nenhuma a gente lê. Não, porque é a maneira como eu digo. É claro. É. Mas hoje, ele disse... Já ontem ele disse pra mim, amanhã, oito horas, a Rádio Globo vai falar com você. Digo, então tem que acordar às sete e meia no mínimo. Já tem que pensar que tem que acordar às sete e meia. Acordei às sete e meia. A Rádio Globo ligou. Oba! Oba! Eu tô numa boa. Sempre vem. Aí, eu quis dormir mais um pouco. Nove horas, ligou outro. Não sei. Como é o nome? Jornal Dia. Jornal... Não, não foi o Dia. Foi outro ainda, que eu esqueci o nome. Ah, isso eu nem sei, então. Ligou. Olha, posso falar com você? Fazer uma entrevista de jornal? Pode. Aí, fala, 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 fala. Muito bem. Ele veio me buscar agora, no carro, dentro do carro. Ele disse, olha, você vai falar com o Dia agora, tá? Digo, olha, ou falo com o Dia, ou falo com a Leda Nagli. Um dos dois. Porque eu acordei mal da garganta. Porque cansaço não é a garganta. Tem que dormir, tem que dormir. Eu tenho voz colocada. Mas cansa. Tem que dormir. Não, não. Então, eu brinco com ele de vez em quando. Ainda vou dar um soco na cara dele, que ele vai depois. Mas deixa pra passar amanhã, né? Deixa pra ser depois, né? A partir de quinta-feira. Não é nada. Meu amigo há 20 anos. Então. Que culpa. Faz sua homenagem vinda. A gente briga com o irmão. É. Essa briga tá em família. É. Família. Muito bom, muito bom. Apesar de você não falar o poema, gosto muito de você, tá? Mas agora a gente vai conhecer a Fernanda. Sabe quem é Fernanda? Olha o que a Fernanda fez. Ela é ultramaratonista. O que é isso? Explica. Ah, desculpe. Só um segundo. Eu esqueci de dizer. Como é o nome da menina? Lívia. Doutora Lívia. Lívia. Doutora Lívia. Olha, tudo que você falou ali, eu não faço. Eu sou toda errada. Porque ela falou que não pode usar bucha, eu uso bucha. pra tomar banho. Ela falou pra botar óleo no corpo, eu não passo de jeito nenhum. Quer dizer, eu faço tudo errado e eu tenho uma pele... Você vai aprender hoje. Mas eu tenho uma pele maravilhosa. Você é toda maravilhosa. Toda maravilhosa. Você não quer saber o que é ser ultramaratonista? Eu quero. Diga. Então, eu corro longas distâncias. Uma meia maratona tem 21 quilômetros. Uma maratona tem 42 e o ultra tem mais de 50. Você corre mais de 50 quilômetros? Sim. Eu faço o campeonato mundial que são 100 quilômetros ou 100 milhas. Que são 160 quilômetros. Nossa senhora. Então as provas... Isso no mês ou direto? Não, direto. Sem parar. Só para pra beber água. Eu também ando na esteira. E o pior é que é em alta montanha. E você não é? Não é em plano. Sempre sobe e desce e longa distância. Por isso que você fez o Aconcagua. Foi assim um ponto... É, o Aconcagua foi um projeto pessoal meu. Que eu criei porque eu sou brasileira, moro na Europa, tenho 8 anos. Corro outras maratonas, já tenho 8, 10 anos. E claro, sempre em montanhas, né? E aqui no Brasil a gente não tem montanha alta. As montanhas de Minas Gerais não lhe baixam? Não, ali são baixinhas. São muito pequenas. E aí eu pensei, ah, eu quero correr numa montanha alta. E claro, o Aconcagua é a montanha mais alta que a gente tem nas Américas. E eu pensei e sonhei muito alto. E resolvi lá subir e ser correndo. Subir e ser correndo. Que meu filho me mandou. E você correndo na neve. Isso. As pessoas demoram 3 semanas pra poder aclimatar e subir caminhando. E eu consegui fazer em 22 horas e 50. Subi e desceu a Aconcagua, né? Em 22 horas e 50. Ela tem 40% mais ou menos de oxigênio, né? Em altura. Você fica nessa... Acima dos 6 mil você já fica nessa dead zone, que é uma zona da morte, né? Porque vai... É muito perigoso pro corpo, né? Tá ali. Consegue respirar? Muito pouco. Tanto que você tem que diminuir o passo. Você faz passinho, passinho, pra conseguir ir trabalhando a respiração pra você ir conseguir avançando, né? E também tem um problema mais do frio, porque é muito frio. Então é menos 20, menos 30 graus. E de madrugada. Porque pra eu conseguir chegar lá, eu tenho que chegar no topo até 5 da tarde. Até 4, 5 da tarde. Que depois fica mais perigoso por causa de neve, vento forte. E anoitete, né? Então, claro, pra eu conseguir chegar lá, eu tenho que começar a noite. Então eu começo a noite, entre 6 e 8 horas da manhã é a hora mais fria que você tem nessa montanha. Então entre 6 e 8 horas da manhã eu também não posso estar tão alto, porque senão eu congelo lá em cima, né? O desgaste é muito maior. Então tem que estar mais baixo, mas ao mesmo tempo tem que ser rápida pra conseguir chegar lá até as 5 da tarde. E conseguir. Várias mulheres já tentaram, várias corredoras. E roupa quente. Sim. E isso é interessante. Ou seja, eu não posso... As pessoas vão com bota tripla, né? Os montanhistas, né? Com muita jaqueta. Mas eu não posso estar assim porque senão eu não consigo ser ágil pra correr. Então eu vou trabalhando nesse limite, né? De estar leve, eu tenho que ser leve, eu tenho que usar materiais bons, né? De pluma também, mas assim, bem ligeiro pra eu conseguir correr e chegar lá em cima. Tanto que o tênis é especial, né? Tem aqui... Eles fizeram um tênis especial pra mim. Ou seja, eu não posso ir com bota tripla, eu tenho que ir com o tênis com uns fincos, né? Que são uns metais que grudam... Pra fixar, né? Pra fixar e não escorregar no gelo. E quando eu venho lá, depois dos 6 mil metros eu uso cramponto, que são esses ferros aqui, que eu tenho que colocar no tênis ou na bota simples pra poder conseguir chegar lá em cima e não escorregar. Só essa roupinha aqui? Só com essa roupinha. Mas essa roupinha é muito fraquinha. Só que eu congelei, tipo, eu fiquei com uns 3 dedos assim sem sentir, né? Porque é muito frio. Mas foi uma experiência incrível. Aqui você faz... Você treina como? Como é que não treina? Então, eu... Eu treino... Sempre na montanha a gente fala em horas, né? Porque quando você corre em asfalto a gente fala de quilômetros, né? Hoje eu corro 10 quilômetros, tem que correr 15 ou 5 rápidos. Em montanha a gente fala em horas. Hoje o meu treino foi uma hora e meia, por exemplo, correndo aqui na praia na área fofa. Porque eu tô me preparando pra maratona no Saara. Então, sempre em horas. Porque, claro, eu posso correr 40 quilômetros da montanha e demorar 20 horas ou 3 horas. Então, sempre a gente fala em horas. Então, o meu treinamento varia de 15 a 30 horas semanais. E o maior tempo possível em montanha. Então, sempre tem que ter, né? E nas montanhas, você ganha pra isso? Ganho. Tenho patrocínios. Ah, tenho patrocínios. Tenho que me pagam, né? Claro. E também tenho as premiações. Mas, fora isso, também eu sou... Tenho minha outra profissão também. E o que você é? Qual é a sua outra profissão? Eu sou empresária, mas antes era advogada e sempre fui atleta desde pequena. Mas sempre gostei de ter uma profissão e também a profissão de atleta. Pra no dia, por exemplo, se você tá triste, você pode dar o direito de não ser humorista. Então, no dia que eu tô lesionada, eu posso me dar o direito também de não ficar dando essa pressão, sabe? De tipo, eu tenho que correr, eu tenho que ganhar. Por isso, eu gosto também de ter uma outra profissão que depois eu ficar... Eu acho que eu vou correr também até os 90. Muitas vezes eles me entrevistam e falam, ah, até quantos anos você vai correr? Ah, por que não até 90, né? Se eu sempre fiz isso a vida inteira. Até os momentos eu acho difícil. Não, eu vou sim. Deu por quê? Porque ela tá preparada, ela tá correndo a vida toda, né? Sim. Vamos ver a imagem dela subindo a montanha, correndo na montanha, né? Montanha acima, é isso? Isso, montanha acima e abaixo. Vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É horrível. É bárbaro. Agora você comeu, você levou 22 horas e 50 minutos. Para subir correndo, eu gastei 14 horas para subir até o topo e depois 8 horas para descer correndo. E você comeu nesse período? Então, é muito difícil de comer, porque o estômago fecha, né? Mas você tem que se forçar tanto para beber, você tem que beber para não ter dor de cabeça, não chegar a ter um edema cerebral. Ou seja, é a hidratação que hidrata as células, que faz você deixar as células vivas mesmo. Porque nessa altura você começa a matar as células muito rápido. Então, a hidratação, assim, você tem que hidratar demais. Então, é com chá quente para manter o corpo quente. E você carrega esse chá? Sim. Garrafa térmica. Isso. Então, você ainda leva um peso? Isso, leva um peso. Levava mais ou menos 2, 3 litros. E lá em cima me acompanhou um guia, né? Que é super forte, né? Para conseguir acompanhar o meu ritmo também. E ele também levava 2 litros extra para mim. Para quando chegasse lá no topo eu poder, né? Você é casada? Eu sou divorciada. E feliz. E você, senhora? Porque ele não corre. Ele corria. Eu sou miúva. O meu entende é os dois. Esse continua vivo, mas ele corre também. Continua correndo? Continua correndo. Mais escalando, eu acho. Mas quando você chegou no topo, você sentou, descansou ou não? Sentei. Fiquei lá em estado de choque, porque para mim até hoje é impossível. Ou seja, é muito difícil conseguir isso. Você é a única mulher que conseguiu. Sim, várias tentam. Ano passado, cinco tentaram. E são campeãs mundiais ou são muito boas guias de alta montanha, entendeu? Já estão acostumadas lá. Então, já tem essa aclimatação já feita. E eu sou corredora. Ou seja, lá eu tive que aprender muito. Saber que não é o mais rápido que vai conseguir. Então, tinha horas que eu tinha que ir muito, muito lenta para fazer meu corpo adaptar à altura. E devagar, né? Porque senão o corpo fica meio louco, né? Você indo tão rápido. Tive que aprender bastante. Mas quando eu cheguei no topo, fiquei ali comemorando muito, um tempo sentado numa pedra em estado de choque. Meu celular não funcionava, eu queria tirar uma foto, fazer um vídeo para comprovar que eu tinha feito o celular não funcionava. Eu, pelo amor de Deus, alguém aqui tirou uma foto para mim. Aí tinha um agente lá que pôde fotografar e, graças a Deus, me mandou as imagens. E aí depois foi descer, né? A descida é quando você está mais cansado. Porque você dá tudo para subir, chega lá e você parece que relaxa. E é justamente na descida que você tem que ter maior atenção, né? Porque a descida é totalmente exposta. Ou seja, você escorrega, né? Você tem um acidente com certeza. Então, ali você tem que ir muito devagar. E depois, aos 6 mil metros já de altura, eu já conseguia já correr. Aí eu já desci tudo correndo. E, claro, ir sozinha. Ou seja, esse rapaz me acompanhou até o Summit, né? Até o Cume e depois até o Campo Base, que está a 4.300. E depois dali, como era muito de correr, rápido, então ele não conseguia me acompanhar. Então, eu fui fazer tudo sozinha. E aí, nessa descida, caiu uma avalanche. E assim, é um vale, né? Com um rio. E aí você tem que ir ali e correr mais rápido ainda, né? Mas a avalanche pode matar a terra. É, mas é porque agora, como tem o ninho, né? Ou seja, é tanta variação de temperatura na montanha. Por isso acontecem algumas avalanches assim, mas aí você... E morrem pessoas, inclusive. E aí você sai correndo rápido. Mas Deus estava comigo, a lua cheia durante a noite também estava ali me ajudando e marcando presença. Foi ótimo. Deus estava comigo. Deus está comigo sempre. Sempre. E as roupas são especiais, que fazem para você? Sim, são todas especiais, né? Os calçados também. Você mora onde? Eu moro nos Pirineus, entre Andorra e França. Mas é na Catalunha, né? Na Espanha, duas horas de Barcelona. Ali numa vila de 80 pessoas, 80 habitantes. Então, ali para mim é perfeito manter esse silêncio, essa paz. Fazer meus treinos nas montanhas ali. 80 pessoas, olha. É, foi um grande câmbio, porque eu morava em São Paulo e fui para lá, mas eu amo. Amo esse balanço assim, porque tenho uma vida muito agitada, né? De entrevista, de correr aqui, correr ali, viagens. Cheguei ontem da Espanha, amanhã. Tipo, agora eu estou indo para Patagônia filmar. E quando eu estou em casa, esse silêncio, é o estilo de vida, né? Que eu gosto de estar na montanha. E qual é a próxima coisa que você vai fazer? Então, agora eu corro totalmente diferente. Ali eu estava a menos 50 graus, agora eu vou para a Maratona do Saara. São seis dias correndo no deserto do Saara. Então, ali são 40 graus. Como aqui, eu estou adorando estar no rio, correndo aqui na areia, que vai ser um perfeito treino para mim. Eu adoro calor. Porque agora na minha casa ali está nevando, só dá para esquiar. E está difícil de correr, porque também é muita neve, chuva. Mas aí, quando é que é a saída do Saara? Em duas semanas. Começa agora no princípio de abril. Aí estou lá representando os pais novamente. Muito bem. E aí é um calor da gorda. Passa de calor. Mas eu adoro, porque agora depois de passar tanto frio, né? Tudo que eu mais quero é passar calor e ficar de camiseta. Muito bem, parabéns. Obrigada. Estamos torcendo. Volta aqui para contar como é que foi depois da maratona do Saara. Intervalo? Pode ser? Voltamos já já. Sem censor no programa da TV Brasil.